E olha só, final de semana marcado pela violência em Londrina, um tiroteio na região sul terminou com sete pessoas baleadas e três acabaram morrendo. As vítimas estavam em frente a esta tabacaria localizada aqui na avenida Roberto Conceição, no conjunto São Lourenço, na região sul da cidade, quando foram surpreendidas por quatro rapazes dentro de um veículo Voyage de cor branca. Os assassinos já chegaram atirando. Sete pessoas foram baleadas. Duas delas seriam maiores de idade e já foram identificadas como sendo Maicon Bueno Stephanie, 22 anos, e Valdir Pereira da Silva Jr., também de 22. Outros quatro adolescentes também foram atingidos. Dois deles morreram no local e um terceiro morreu no hospital algumas horas depois. Aqui a gente percebe a quantidade de tiros que foram efetuados. Só desse lado da parede tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito disparos. Do outro lado, mais tiros foram efetuados. Segundo informações de testemunhas, aqui foi um desespero só. Pessoas correndo e os assassinos atrás atirando. Desse lado da parede, mais um disparo também de arma de fogo. No local, os peritos localizaram 28 cápsulas de pistola 9mm e 380. Os marginais fugiram e até agora não foram localizados. Segundo informações, um veículo Voyage de cor branca, ele havia estacionado próximo a esse estabelecimento comercial na Zona Sul. E homens desceram desse veículo e abriram fogo contra as pessoas que estavam neste local. A polícia já montou um grande trabalho de verificação, de investigação. Eu peço que moradores que tenham informações a respeito desses autores, que liguem no telefone Disque Denúncio 181, que liguem no Disque Denúncio 97 da Polícia Civil. Porque nós estamos investigando e, ao que tudo indica nas primeiras informações, seria problemas decorrentes ali com grupos criminosos. Então, nós não temos essa plena certeza por enquanto e queremos realmente desvendar, elucidar, até porque é importante para que a polícia localize e prenda esses homens, que são pessoas perigosas. Já demonstraram claramente que podem, inclusive, fazer outras ações dessas, por isso a necessidade de prendê-los rapidamente. A ousadia é muito grande, né, capitão? Chegarem assim em frente a um estabelecimento comercial cheio de pessoas e atirarem contra sete delas. É, nós estamos investigando e verificando todas as informações possíveis. Até o porquê, às vezes, você percebe que pode ser um grupo ali que estava reunido para alguma situação. Mas, lógico, nós não podemos antecipar informações, não podemos fazer nenhuma conclusão antes de termos informações relevantes. Então, o trabalho de polícia está sendo realizado e acreditamos aí, ou horas, ou dias, para a localização e, principalmente, a identificação dos autores desse crime e a sua motivação. Deus me lembre, cara. Imagina só o desespero de um pai, cara. Pelo que foi levantado lá, entendeu? Não se tem informações se as pessoas têm envolvimento na criminalidade ou não, as vítimas. Foram para pegar um e acertaram pessoas indefesas, inocentes lá também? Qual é o trabalho da Polícia Civil nesse caso? A Polícia Civil, o delegado Paulo Henrique, está com algumas equipes nas ruas, investigando. E pode ter certeza que, dentro de poucos dias, nós teremos detalhes completos a respeito do que aconteceu. Quem era o alvo dos assassinos? E por que atiraram contra sete, cara? Ou seja, vão atirando a esmo, quem estiver na frente vai levando tiro e morrendo assim? É um caso que chamou a atenção das autoridades policiais de Londrina. E eu não tenho dúvida de que, dentro de pouco tempo, os assassinos serão colocados atrás das grades.